MÚSICA MÚSICA Parece que tem um peixinho MÚSICA MÚSICA Um jeito que eu estou fortudo ultimamente Capaz de ser um baiacu pílico Não falei pessoal? MÚSICA Encoliu uma bola Não falei pessoal? Olha aí ó O danado do baiacu Pessoal Engoliu o anjol Vou dar uma pausadinha Se eu conseguir tirar ele Eu mostro pra vocês aí pessoal Beleza? Aí pessoal, consegui tirar o buchinho Vou liberar ele ali Só que é daqui de cima pessoal Aqui é alto Pessoal Já foi pessoal Aí vem a outra aí Peixe pequeno? Pessoal Brandigou Oh E aí pessoal, tem jeito não, aí ó. Baiacu tigre pessoal, aí ó. Tira aí, para liberar. Bora. Não quis ir devagar não pessoal, já foi lá ó. Olha que tem mais um peixinho aí pessoal. Olha ali pessoal. Pescador de estrela aí ó. Essa eu nunca vi não. E é grande aí ó. E olha aí, você não engole o anzol todinho. Olha aí que você vê. Dá uma pausazinha aí pessoal, para tirar ela ali. Dei uma saídinha ali ó. Fui no banheiro, quando eu voltei ó. Meu irmão tinha pegado uma estrela aí ó. E não anzol ainda. Olha aí. Nunca vi pegar estranho no anzol não, aí ó. Estranho. Vai jogar ela dentro da água ali ó. Aproveitando um peixe-agulha ali ó. Puxar aqui, ver se dá para ver. Na flor d'água lá. Deu mais uma puxadinha aqui pessoal. Só que essa aqui está na beiradinha pessoal. Não está longe não. Vamos ver se vai vir alguma coisa. Olha aí pessoal, o que que veio aí ó. Eu conheço essa aqui como peixe voador. Olha aí. E aí, olha aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí. Vou dar uma pausazinha aí pessoal. Vou tirar daqui e já estou voltando. Aí pessoal. Consegui tirar ele ó. O bichinho feio pessoal, olha só. Só que é daqui de cima hein pessoal. Vou jogar hein. Já na beiradinha. Já na beiradinha. Já na beiradinha. Já na beiradinha. Será que vinha outro peixe aí, pessoal? Carapé Carapé, baió Aqui, um aqui também, ó Aí, uma carapébinha, ó Aqui dá muito, pessoal O meu também parou, depois está agarrado na vara Vou mostrar bem de pertinho aqui, ó Ainda não tem um olhão, pessoal Olha aí, ó Essa aí vai levar Meu pai pegou mais uma carapébinha, ó Só que não deu nem pra ver, não, pessoal Aqui ela nem puxou Recolhi pra poder É até bonitinha ela E aí, pessoal Tá aqui, vem mais um peixinho ali Pessoal, ó Olha o tamanho da caratinga, pessoal Rapaz E pegou pelo olho ainda Pegou pelo olho, pessoal Olha lá Essa aqui vai levar junto com os outros, pessoal Pessoal Encerrando mais esse vídeozinho Na graça de Deus Eu, meu pai E meu irmão que está filmando ali Espero que vocês tenham gostado desse vídeozinho Se inscreva no canal Não deixe de dar um joinha Compartilhar nas redes sociais Ativar o sininho Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos Se inscreva no canal